eu não vou fazer minha abertura tá bom porque eu tô com preguiça e também tô com preguiça de arrumar isso daqui só vou imitar logo mesmo vai comprar alimento alimento é ué pesada faz o lobinho o lobinho o lobinho o lobinho o lobinho mas que viagem é essa bai eu sou o serjão berranteiro mais conhecido como matador de onça aqui tem coragem e o kerfi se pode madeira será que no lahm lahm lá 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 ah só quem sabe imitar meus primo pesquisa que tá humana só isso aí eu meu deus o caí esse tá muito pequeno tá não e tá pra eu nossa gente quanta Nutella Eu sou um homem de Nutella Eu sou um foco aqui, ó Rebuliço Eu não sei se Rebuliço é mesmo, mas eu coloquei porque eu gosto do Rebuliço Rebuliço Quem não sabe o que é Rebuliço Foi inventado pelo Felipe Neto O terceiro melhor youtuber Não, é o segundo Do Brasil, do Brasil Do Brasil, tá bom? Do mundo O segundo melhor do mundo é o Ender São Nunes O primeiro é o PewDiePie Tchau Fica com preguiça, então só tchau Deixa o seu like, se inscreve, me siga lá no Instagram Tá bom? Então Tchau, tchau galera